Como é que é pessoal? Tudo bem? Hoje vim falar de uma cena que vi na semana passada no YouTube que me deixou assim um bocado... Porto... Não sei a palavra... Vocês perceberam? E o que me deixou assim foi este vídeo. E o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Não sei. Está tudo mal neste vídeo, mas pronto. Vou falar pela principal. Vamos começar pela senhora mais conhecida por... Se vocês virem bem... Ela parece que está drogada. Acabou de mandar cocaína... Antes de entrar, não sei se perceberam. E aí já para nem falar da dança. É que acerca disto eu não tenho nada a dizer. E a música? Vocês ouviram bem a música? É que eu não sei quem é que lhe foi dizer e quem é que também disse que aquilo era uma canção e que ela sabia cantar. É que isto deixa-me um bocado a pensar. Essas pessoas... Acho que não deviam ter cotonetes em casa para limpar os ouvidos. Ah, e para além da Maria Leal também temos o famoso DJ Taz. Grande nome para um DJ. É o próximo o quê? David Guetta, não? Não sei. É que se repararem... Ele está a pôr música mas a mesa misturada não tem fio nenhum. Basicamente está só lá atrás assim e a bandeira a mão. Parece que está a curtir bem do som. Assim até eu meto música. Como é que eu conclui com este vídeo? Conclui que qualquer pessoa em Portugal pode ser cantor. Faça, pessoal. Conselho, sinceramente, fazerem isto. É porque esta senhora aqui conseguiu lançar um CD. Por isso... Acho que... Vocês também conseguem. E foi isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like e se partilhar a mesma opinião que eu partilhei o vídeo. E se não subscreveram o canal... pá, estou à espera de quê? Subscrevam. E é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.